Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar sobre o primeiro capítulo da história do Miura. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. Antes de começarmos a falar propriamente da história do Miura, é necessário tecermos alguns comentários que antecedem a sua criação. Itelmar Gobi era estofador e comprou uma estofaria em Porto Alegre nos anos 60, época que se uniu a Aldo Besson da Aldo Autocapas, empresa fundada em meados de 1966, inicialmente fabricante especializado em estofamentos para personalização de veículos. Como as opções de acabamento de fábrica eram escassas para os carros nacionais da época, bem como sua variedade no mercado, a empresa focou em atender a quem desejava algo diferente. Inicialmente, seu mercado se resumia apenas a capital gaúcha. Mas em quatro anos de atividade, a empresa alcançou o estado inteiro do Rio Grande do Sul, além de também diversificar suas atividades comercializando acessórios. Eu trabalhava de dia, estudava de noite e a minha profissão era estufador. De lá, eu vim para Porto Alegre e comprei uma estufaria aqui e continuei minha vida em cima de automóveis. Aí nós fizemos, compramos essa empresa deles, do J.H. Santos, eu e o Aldo, que fui meu sócio, e começamos a fazer redecoração de automóveis. Em 1972, ampliando e renovando sua gama de opções, a Aldo Autocapas lançou sua linha de bancos reclináveis, que em pouco tempo passaram a ser distribuídos e comercializados em todo o país, e contribuíram para promover uma boa imagem da empresa. Havia, inclusive, demandas da General Motors para personalizar seus carros para algumas edições do Salão do Automóvel. Em 1973, diante de seu crescimento, a Aldo Autocapas transferiu suas instalações para um local mais amplo, passando para a rua Dona Margarida, número 321, em Porto Alegre. Além disso, mais três filiais foram inauguradas no Rio Grande do Sul. Nesse momento, as ambições da empresa ganhavam novas proporções e vislumbravam a produção de seus próprios automóveis. No início da década de 70, o mercado de esportivos fora de série era pequeno e promissor no Brasil, e tinha o Puma como seu grande representante. E após a metade dos anos 70, com o fechamento do mercado para automóveis importados, com a proibição de sua vinda, o mercado dos fora de série cresceu. Um outro fator, além da proibição das importações, que serviu como incentivo, foi a flexibilização da Volkswagen no fornecimento de componentes mecânicos como chassi, suspensão e motor. Sua plataforma mecânica tinha o trunfo da excelente relação custo-benefício e foi muito procurada pelos fabricantes de fora de série. Para conceber o projeto da carroceria do carro da Aldo Autocapas, foi escalado Nilo Lorschuk, então estudante de arquitetura, funcionário do fabricante de carrocerias de ônibus Marco Polo, onde colaborou no desenvolvimento dos modelos Marco Polo 2 e 3, e residente de Caxias do Sul. Em 1973, a empresa de Caxias, onde Nilo trabalhava, fez parceria com a Aldo Autocapas, onde conheceu Aldo Besson e Itelmar Gobi. A empatia entre os três foi imediata, até que, em 23 de dezembro de 1975, Nilo recebeu em sua casa um telefonema de Aldo que o convenceu a, no dia seguinte, véspera de Natal, ir de Caxias rumo a Porto Alegre para uma reunião, quando Aldo lhe mostrou a foto de um Lamborghini Urraco e pediu para que criasse algo parecido. Nilo então começou a trabalhar em gesso e três meses depois aprontou a primeira maquete, porém ele mesmo não aprovou, achando a frente longa demais, dizendo que o carro não passava emoção. Foi então que sugeriu a Aldo deixar de lado o desenho baseado no Lamborghini e começar do zero. Meio a contragosto, Aldo Besson topou, cerca de três meses depois, desvirtuando-se da proposta original, Nilo finalizava a maquete feita em madeira em tamanho original. Para o projeto da mecânica, foi chamado o especialista Mariano Brubacher, que dispôs de seu profundo conhecimento em mecânica para colaborar também com inúmeras soluções e aperfeiçoamentos técnicos, sendo consequentemente escalado como chefe de mecânica geral. Em seguida, foi feito um contato com a Volkswagen, que aceitou uma parceria para fornecimento de mecânica 1600. O projeto começou em 20 de janeiro de 1976 e os três meses seguintes foram dedicados a definir as primeiras etapas, como as formas da carroceria, especificações e detalhes técnicos, além de iniciar a construção da primeira maquete em escala reduzida. Mais outros quatro meses foram gastos na construção de um mock-up feito em madeira em escala real. Em setembro de 1976, iniciou-se a construção do primeiro protótipo funcional em paralelo ao desenvolvimento de todo o ferramental necessário para a produção do carro. A responsabilidade pelo setor de fabricação das peças de fibra de vidro ficava a cargo de José Santos Borges, um antigo funcionário da Aldo Autocapas, com vasta experiência no manuseio e confecção do material. A pintura na cor amarelo safari do primeiro protótipo ficou por conta de Gersin Nunes de Quadros, na Casa Dico, uma tradicional oficina e revendedora de automóveis de grande porte de Porto Alegre. Com tudo pronto para a produção do carro, só faltava seu nome, algo que pudesse representar todo o seu ideal. Surgiu então a ideia de chamá-lo de Miura, uma raça de touros usada nas famosas touradas espanholas. Caso tivesse ficado pronto a tempo, o primeiro protótipo teria sido exposto no décimo salão do automóvel, em 1976 em São Paulo, porém a finalização do protótipo atrasou em função da demora dos fornecedores de algumas peças, o que também prejudicou o cronograma de atividade do projeto como um todo, consequentemente adiando a conclusão e o lançamento do carro. Ele foi o primeiro automóvel produzido no estado do Rio Grande do Sul. O Miura tinha carroceria tipo cupê, com dois lugares, fabricada em fibra de vidro com reforços na estrutura em forma de gaiola, e trazia frente longa, em forma de cunha, com faróis escamoteáveis, exclusivo até então no Brasil, retangulares, vindos do Fiat 147 e com lâmpadas de iodo, com os faróis fixos e a tampa móvel, que funcionava através de um mecanismo que utilizava o vácuo gerado pelo motor, com o reforço da estrutura preso à plataforma servindo como depósito do vácuo. Para que o motorista pudesse dar sinais de luz, foram colocados dois faróis adicionais de iodo sob o para-choque em ABS injetado dos lados da placa. Na frente, no caso do primeiro protótipo, o Amarelo Safari, os faróis auxiliares, pois ele não tinha pistas, eram incorporados à carroceria e situados abaixo do para-choque dianteiro, enquanto que as lanternas eram incorporadas ao para-choque traseiro em si. No modelo de produção e também no segundo protótipo, os faróis auxiliares ficavam dispostos entre duas pequenas grades metálicas situadas ao lado da placa. O para-brisa era grande inclinado, permitindo uma continuidade da linha do capô, que tinha escondido em seu rebaixo os limpadores de para-brisa. Não tinha quebra-vento nas portas e vinha com uma pequena janela lateral traseira fixa. Nas laterais, além das tomadas de ar, existiam abas que garantiam um ar mais esportivo ao carro. Na traseira, possuía uma bolha de vidro fundida diretamente no molde de fibra durante o processo de laminação, dispensando o uso de borracha para vedação. Vinha com lanternas traseiras exclusivas, com tratamento de superfície corrugado, assim como as dianteiras, e para-choque traseiro em ABS injetado. Os retrovisores externos vinham do Ford Maverick GT, a tampa do tanque de combustível ficava na esquerda, logo ao lado da janela traseira, e os limpadores de para-brisa, oriundos do Volkswagen SP2, ficavam alojados sob o capô e não visíveis quando desativados. Internamente, o revestimento dos bancos do painel e das laterais era feito em curvin, enquanto o teto era revestido somente em nylon. O assoalho era carpetado, porém com bordas também em nylon. Estava prevista, no entanto, a opção de revestimento completo em nylon, este descartado no modelo de produção. Vale ressaltar que a rugosidade do curvin podia variar de um carro para outro, uma vez que a fábrica possuía três fornecedores diferentes. Os bancos anatômicos eram exclusivos, reclináveis, com apoio de cabeça, vinha com o volante wall road com empunhadura espessa, três raios e botão de buzina levemente convexo, com o emblema da miura no centro, com regulagem elétrica em altura, feita através de um botão no painel. O painel formava um conjunto com o console central, que abrigava o rádio, a alavanca de câmbio e o freio de estacionamento. No painel, em frente ao motorista, foram colocados três módulos quadrados que vinham com os instrumentos, que tinham o desenho exclusivo. O molde do painel, inicialmente, continha quatro módulos. No entanto, optou-se por desenvolver e utilizar uma versão alternativa de três módulos, mais simples, que racionalizava melhor o espaço como um todo. A esquerda ficava o velocímetro, do seu lado direito o contagiros, e mais à direita quatro relógios, sendo um marcador de pressão de óleo do motor, um termômetro de óleo, um marcador de nível de combustível e um amperímetro. A direita, embutido na parte inferior, ficava o porta-luvas e as teclas do comando dos faróis, pisca-alerta, ventilador e luz interna vinham do Fiat 147 e ficavam situadas à esquerda do volante. Ar-condicionado, rádio toca-fitas, Bosch ou TKR e vidros elétricos estavam disponíveis como opcionais. Outro detalhe interessante era a possibilidade de regulagem mecânica da distância dos pedais, permitindo seu melhor posicionamento em função do tamanho do motorista. Na mecânica, o protótipo Miura vinha com plataforma do Volkswagen Brasília, com chassi de plataforma de aço com túnel central de reforço. Vinha com motor 1.600, com 1.584 cm³, que gerava 65 cv e 12 kgfm de torque brutos, alimentado por dois carburadores de 32 mm e tração traseira. A única alteração mecânica em relação aos modelos Volkswagen foi o recuo da alavanca de câmbio para um melhor posicionamento para o motorista. Havia ainda a opção de instalar motores 1.7 com dois carburadores Solex 40 ou 1.8, preparados por Vilmar Azevedo, um conhecido mecânico de competições de Porto Alegre. Tinha a suspensão tradicional Volkswagen, independente, com barras de torção, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora na frente e compensadora atrás. Tinha freios a disco na dianteira e tambor na traseira, com duplo circuito, coluna de direção retrátil, tanque de combustível na traseira, porta-malas dianteiro e pneus radiais Pirelli CN3617570HR13, com rodas de liga leve escorro S36 com aro de 13 polegadas e tala de 7 polegadas na frente e 8 polegadas atrás. Media 4,30 metros de comprimento, 1,57 de largura, 1,14 de altura, tinha entre-eixos de 2,40 metros e pesava cerca de 700 quilos. Para a confecção da carroceria, todo o processo era feito utilizando uma máquina de spray-up para manipulação da resina e, posteriormente, submetê-la a uma fase de gelatinação e catalisação. Sendo assim, o material endurecia, adquirindo características sólidas e resistência mecânica, e era então passado para a matriz, que, por sua vez, quando coberta, fazia com que a fibra ganhasse seu aspecto definitivo. Ao abrir a matriz, a carroceria se encontrava completa com todas as suas partes. Mesmo faltando os vidros das portas e completamente despojado de acabamento interno, o protótipo amarelo safari começou a ganhar as ruas logo no começo de 1977, inicialmente para testes simples. No dia 9 de fevereiro, o Miura foi levado pela primeira vez ao Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, na região da Grande Porto Alegre, onde foi testado com o auxílio de Cristiano Nigardi, então piloto de rali da equipe Gaú-Chacar. Mesmo com um dia chuvoso, o Miura rendeu resultados excelentes, comprovando um ótimo comportamento dinâmico, enfatizado pelo baixo centro de gravidade do veículo. O teste mostrou que modificações precisavam ser feitas no protótipo original, como por exemplo, adicionar entradas de ar maiores na parte inferior da frente do carro, para melhorar a ventilação do freio, realizar aumento da extremidade da parte inferior da traseira para abrigar um novo escapamento esportivo, diminuição do tamanho do capô na extremidade do para-brisa e reposicionamento do tanque de gasolina, este oriundo da perua Kombi, para a traseira entre o motor e o interior do carro, com o objetivo de reduzir em parte a transmissão dos ruídos e trepidações do motor. Uma bateria de testes também foi feita pela atual Fundação Ciência e Tecnologia, um órgão público do Rio Grande do Sul, dedicado a pesquisas científicas e desenvolvimento tecnológico, que se mostraram fundamentais no desenvolvimento do projeto do Miura. Os testes duraram entre 19 de maio e 9 de junho de 1977 e totalizaram cerca de 5 mil quilômetros rodados em todos os tipos de terrenos e condições climáticas possíveis, incluindo também testes com a carroceria que garantiram o selo de aprovação ao modelo. Há rumores de que o protótipo amarelo safari teria sido sacrificado em um crash test. Os protótipos Miura tiveram suas primeiras aparições no suplemento Oficina, da edição da 4 rodas de fevereiro de 1977, seguidos das edições de abril da revista AutoSport e de junho da revista 4 rodas. Após dois anos de trabalho intenso, mais de 2 milhões de cruzeiros investidos e cerca de 20 mil quilômetros percorridos durante testes, era hora do lançamento do Miura no mercado. A cerimônia do lançamento oficial do Miura se deu no sábado do dia 14 de maio de 1977, aproveitando a ocasião da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford Corcel no autódromo de Tarumã, que ocorreria no dia seguinte. Para fazer um carro teria que ser simples, porque nós fazíamos mil modificações. Por que ia ser difícil? Mera ilusão. Fazer um carro não é fácil. Nós levamos dois anos para fazer o primeiro. O lançamento havia sido originalmente planejado para ocorrer em Tarumã, seguido de um coquetel que seria oferecido aos convidados pela noite, com os carros sendo expostos em frente à churrascaria Tala Larga, próxima ao autódromo. No entanto, o evento ocorreu de fato nas instalações da Aldo Alto Capas, na Rua Dona Margarida, às 19h. Estavam presentes não só jornalistas, mas também autoridades, celebridades, revendedores e os compradores que já haviam previamente encomendado o carro e que aguardavam ansiosamente o momento de recebê-los. O primeiro Miura veio a ser conhecido popularmente como Miura Sport, denominação criada pelos entusiastas para facilitar a sua identificação, mas jamais foi utilizada essa nomenclatura oficialmente pela fábrica. O incêndio em um anexo da fábrica ainda em 1977 e o modelo 1978, que incorporou uma série de aperfeiçoamentos mecânicos e de novos detalhes, além das novidades das linhas seguintes, veremos nos próximos capítulos. Aqui finaliza o primeiro capítulo da história do Miura. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com a continuação dessa história. Até lá!